Reunião ordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Cumprimento a todos os convidados, desejo aí uma boa tarde. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, apertando aí o comando registrar presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a debater a situação do vapor Benjamin Guimarães, única embarcação do tipo ainda em operação no mundo, e que, apesar de ser tombado pelo patrimônio estadual, encontra-se em risco de deterioração e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Então, já vamos passar direto aqui para os convidados da reunião. Então, o presidente convida, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Então, vamos convidar aqui, só lembrando, está ok? A audiência pública, mais uma vez repetindo, tem o objetivo de debater a situação do vapor Benjamin Guimarães, que é a única embarcação do tipo ainda em operação no mundo, em Pirapora, e que, apesar de ser tombado pelo patrimônio estadual, encontra-se em risco de deterioração. O requerimento é o RQC 606, barra 2019, de autoria do presidente da comissão, o deputado Bosco, que não pôde estar aqui presente nessa tarde, quero aqui justificar a ausência do nosso deputado, que ele foi hoje para uma cirurgia, hoje ele passou por um processo cirúrgico, e, com certeza, deve ter feito a cirurgia já agora à tarde, e está em um processo de pós-recuperação. Então, ele pediu para justificar, eu vou fazer a abertura e a composição da mesa, em sequência, passarei a presidência para o nosso deputado Mauro Tramonte, que é membro titular dessa comissão, e eu também estou com uma outra audiência aqui na Assembleia, então, o nosso deputado recordista de votos, mais de meio milhão de votos em Minas Gerais, vai fazer a presidência dessa importante audiência, então, vocês estarão muito bem acompanhados aí, pelo nosso grande deputado e apresentador. Quero aqui, então, convidar para tomar assento à mesa, um dos nossos motivadores dessa audiência, ele que trouxe, e sempre acompanha a comissão, ele que trouxe o pedido para essa audiência, para o nosso presidente, deputado Busco, então, quero convidar para estar conosco aqui, o senhor Aníbal Henrique de Oliveira Macedo, que é ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Política Estadual. Por favor, Aníbal, que foi aí o grande motivador dessa audiência pública, Aníbal. Quero aqui, desde já, te parabenizar por toda a sua preocupação e o seu empenho com a cultura mineira em diversas áreas, e, em especial, por debater esse assunto tão importante para o Estado de Minas Gerais. Sabemos da importância do turismo, da cultura para o nosso Estado e o quanto essa embarcação representa toda uma história na cidade de Pirapora e nas regiões, nos municípios adjacentes ao município de Pirapora. E sabemos também da importância de se reconstruir essa embarcação e de, novamente, essa embarcação se tornar um polo turístico ali da região. Eu, recentemente, pude levar minha filhinha de quatro anos aqui em Tiradentes para andar na Maria Fumaça, e fiquei, já tinha ido, mas ela nunca tinha participado, e fiquei, como pai, encantado, quando ela colocou o queixinho ali naquela janela da Maria Fumaça e adormeceu olhando a belíssima paisagem nos trilhos da Maria Fumaça. Então, sabemos como atrai turistas a Maria Fumaça e como foi importante para a cidade de Tiradentes e região o resgate daquele monumento que é a Maria Fumaça. Tenho certeza que é assim na cidade de Pirapora e na região, essa embarcação, que é o Benjamin Guimarães, a importância dele e, da forma que ele se encontra, muita gente deve estar, como nós aqui estamos, tristes de poder ver esse cenário, uma vez que a gente sabe que poderia estar em uma situação diferenciada, trazendo mais turistas, trazendo outro potencial de crescimento ali, até comercial para a região, porque a gente sabe que o turismo e a cultura atraem e fomentam o empreendedorismo e o comércio local. Então, eu quero aqui continuar o convite para compor a mesa conosco. Convido aqui o Sr. José Humberto Fulgencio, que é vereador da Câmara Municipal de Pirapora. Seja bem-vindo, vereador. Uma salva de palmas para o nosso vereador, José Humberto Fulgencio. Seja bem-vindo a essa casa, vereador. Quero convidar aqui também, para compor a mesa conosco, o capitão-tenente A.A. Luciano Ivan Corrêa Duro, que, neste ato, também representa o capitão dos portos, Nicásio Sátiro de Araújo, comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais. Uma salva de palmas para o capitão. Quero convidar também, para estar conosco aqui, o Sr. Odaí Tadeu Sanguíno, que é engenheiro naval. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, Sr. Odaí. Obrigado. E aqui também convido para compor a mesa conosco o Sr. Marco André de Oliveira Martins Malaquias, que é gestor do Circuito Turístico Guimarães Rosa. Por favor, uma salva de palmas para o Marco André. Então, vou passar aqui... Seja bem-vindo. Vou pedir, então, licença para os senhores e senhoras. Me perdoem a ausência, porque eu estou em uma outra audiência aqui mesmo, na Assembleia. Aqui os trabalhos estão intensos, não é, deputado? E tem gente que acha que político não trabalha. Trabalha muito quem quer trabalhar, não é, deputado? Então, eu vou passar, com muita honra aqui, a presidência para o nosso deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Vai lá. Bem, boa tarde a todos. Nós que temos muitas audiências aqui, vai para um lado, vai para o outro, nós já acabamos de vir também de uma que tem sobre a barragem e os problemas enfrentados pelos moradores comerciais de macacos, acabamos de vir de lá, está acontecendo ainda, mas o nosso querido presidente Bosco teve o imprevisto, e ele é o requerente dessa audiência pública. Só para a gente ilustrar, gostaria de um breve relato aqui. Vapor Benjamim Guimarães, com 106 anos de idade, o vapor, o barco a vapor Benjamim Guimarães, infelizmente, encontra-se com suas atividades suspensas. Construídos pelos armadores Jamie Rissons & Company em 1913, não se sabe o mês de batidos no navio, ele chegou ao Brasil para servir a Amazon River Plate Company, no Rio Amazonas. Pelos trilhos da central do Brasil, ele chegou desmontado à Pirapora, no fim da década de 1920, e recebeu o nome do pai do dono da empresa, Júlio Mourão Guimarães. Seria destinado ao transporte de passageiros na primeira e segunda classe, além de puxar lanchas e reboques com lenha, gado e outros tipos de carga. Por várias décadas, o Benjamim Guimarães foi utilizado no transporte de cargas e passageiros do trecho Pirapora, Juazeiro do Norte, na Bahia, chegando a navegar com centenas de passageiros a bordo, que se dividiam em primeira, segunda e terceira classe. Além de ter transportado, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, tropas do Exército Brasileiro, que se dirigiam para o litoral de Pernambuco, Rio Grande do Norte, para o patrulhamento da costa, de onde embarcariam para a Itália, na Força Expedicionária Brasileira. Há já visto, então, que isso tem muito mais que uma história de simples navegar. Tem muito mais que isso que levava soldados para a Força Expedicionária Brasileira. No início dos anos 1980, com a decadência da navegação no São Francisco, o vapor passou a ser utilizado em passeios turísticos somente, e as viagens se tornaram cada vez menos frequentes. Em julho de 1987, a empresa Unitour ficou responsável pelo agenciamento de viagens turísticas no trecho Pirapora-São Francisco-Pirapora, totalizando 460 quilômetros, atraindo turistas de todo o Brasil. Forró na rampa de madeira que liga o porto ao navio. Basta conservar com a tripulação e conversar para se transportar aos tempos de ouro da navegação a vapor. O mais antigo tripulante de atividade, que é o Petronilho Santo Silva, de 71 anos, a bordo desde 1973. Responsável pelo atendimento das cabines de primeira classe e do restaurante, o seu Petu lembrou casos que povou o imaginário Ribeirinho. Viam muitos estudantes para o sul, na região sudeste, os homens usavam chapéus, as mulheres eram mais comportadas, mas quando a sanfona começava, todo mundo caía no forró, lá na rampa. O secretário de Cultura, Marcelo Matos, anunciou que o governo pretende reativar o vapor Benjamim Guimarães. Última embarcação a vapor no mundo. Apesar de tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o barco está desativado desde 2017, em Pirapora, na região norte do estado. Lá está ancorado as margens do rio São Francisco. Isso nos deixa muito tristes, porque isso não é só um passeio de barco a vapor. Isso é muito mais que isso. Isso traz, nos remete à história, como eu disse aqui, inclusive, de levar os expedicionários brasileiros. Nós queríamos deixar claro que nós convidamos aqui também, se estiver aí, por favor, fale, Marcelo Matos, que é o secretário estadual da Cultura, não está presente. A Gisele Ribeiro de Oliveira, que é a promotora de justiça, ela mandou aqui uma justificativa, anunciando a sua ausência. Eliane Denise Parreiras Oliveira, que é a presidenta da Fundação Clóvis Salgado, não foi convidada, mas não compareceu e eu não recebi a justificativa. Orlando Pereira de Lima, vice-prefeito da Prefeitura de Pirapora, é o presidente da empresa municipal de turismo Pirapora e Mutur. Também aqui nós não recebemos... Pois não? Ah, tá. O senhor Orlando, então, justificou aí a presença que ele não pôde vir. Narciso Moreira Neto, é o ex-presidente da empresa municipal de turismo de Pirapora, também aqui não compareceu. Rômulo de Melo Silva, presidente do Circuito Turístico Guimarães Rosa, também aí foi convidado, até agora a gente não sabe se apareceu. Mas apareceu. Agora, Michele Abreu Arroz, está aí? Já chegou? Ah, então está aqui. A Michele está aí, bem-vinda, Michele, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Então está aqui, a Michele acabou de chegar. Muito bem. Bom, como isso é uma audiência pública, sobre tratar de assuntos, para sair daqui com alguma ideia, para essa comissão apresentar, quem quer que seja, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, nós vamos passar a palavra. Também está presente aqui o nosso deputado André Quintão. Bem-vindo, deputado. Vamos passar a palavra, então. Deputado, você quer já começar com a palavra? Presidente, eu prefiro ouvir os convidados e depois a gente pronuncia. Pois não. Muito obrigado. Podemos, então, conversar aqui, de acordo com o que nós estamos recebendo aqui. Vamos lá? Michele Abreu, você quer começar com a palavra? Fique à vontade para a gente discutir esse importante assunto que é aí esse grande vapor, Benjamin Guimarães, que aos poucos ele está morrendo lá parado, ancorado, desde 2017. Mas o que não pode morrer é a história. Isso que não pode morrer também, não é só o barco em si, mas ele continuar e a história continuar, tudo que ele representa para Minas Gerais e para o Brasil. Pois não, Michele? A gente vai solicitar um tempo? Pode ser? Pode ser. Você acha que cinco minutos está bom? Posso tentar em cinco minutos. Ou quer um pouco mais? A senhora que sabe, fique à vontade. Eu tento falar em cinco minutos e, se a gente precisar, prolonga um pouco. Tudo bem, vamos lá. Dá vontade. Então, boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes, representantes dos órgãos municipais, técnicos. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria justificar a ausência do secretário de Cultura, Marcelo Mati. ele está de licença médica e eu estou representando também o Marcelo nessa audiência. Obrigado. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na Assembleia para tratar da preservação do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais e, especialmente, do vapor Benjamin Guimarães, que foi objeto de muito trabalho nos últimos anos em relação à tentativa de efetivar a restauração do vapor. Ele é um vapor tombado pelo IEFA, a embarcação é tombada pelo IEFA, pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. O tombamento é de 1985, então, é um tombamento antigo, há muito tempo ele já é tombado. provavelmente a última embarcação que ainda tem o sistema de vapor em funcionamento no Brasil. Ele tem uma importância não só para o Estado de Minas Gerais, mas importância nacional, porque, historicamente, ele também fazia a viagem entre Minas Gerais e a Bahia, entre Pirapora e Juazeiro, na Bahia. durante muitos anos ele operou realizando essa viagem, que era uma viagem de lazer, de turismo, mas também de comércio. Fazia o comércio, levava pessoas também de um Estado a outro, então, ele tinha uma importância muito grande em relação à navegação do São Francisco. E a navegação do São Francisco para a região norte do Estado de Minas Gerais também é especial. Então, não só o vapor Benjamin Guimarães, mas tudo o que representa a navegação no São Francisco, a própria influência, por exemplo, da arquitetura que a gente vê nas igrejas da região norte, elas têm uma influência arquitetônica da Bahia, elas conversam, dialogam muito mais com a arquitetura da Bahia do que com a arquitetura, por exemplo, da região mineradora de Minas Gerais. Então, é uma região do Estado muito rica e, sem dúvida, o vapor Benjamin Guimarães é uma das referências principais que ajudam a contar essa história. Então, o vapor Benjamin Guimarães é uma embarcação construída no início do século XX, de 1913, se não me engano. Ele foi construído no Mississipi, nos Estados Unidos, e veio para Minas Gerais, passando primeiro pelo Amazonas até chegar aqui, em Minas Gerais, em Pirapora. A gente não tem incerteza se ele veio montado ou se foi montado, ele veio desmontado e foi montado em Pirapora. Então, a gente não tem a segurança na afirmação desse fato, mas, com certeza, já nos anos 30, ele já passou a operar, fazendo esse trajeto entre Minas Gerais e a Bahia. Essa operação se deu durante muitos e muitos anos e depois foi perdendo a sua importância, principalmente em relação ao comércio e ao transporte de pessoas, até que a questão do turismo também deixou de ter a relevância que merece ter. Muito em função de outros meios de transporte que foram aparecendo ao longo do tempo, mas também em relação à própria situação do Rio. A gente sabe que hoje um dos motivos da dificuldade também do vapor, mesmo que 100% restaurado, fazer essa viagem é exatamente a condição do Rio. Até mesmo para fazer a viagem que ele vinha fazendo, que era de Pirapora até Barra do Guaicuí, se não me engano, em determinados momentos do ano, ela é impossível de ser feita. Então, nós temos grandes desafios. O primeiro desafio vem ser a questão da restauração do vapor em si e o segundo desafio, a questão do Rio São Francisco, que precisa ser, de alguma forma, equacionada para que a gente retome, pelo menos, essa viagem, se eu não me engano, de três horas dentro de Minas Gerais, uma viagem turística muito bem-vinda em relação ao vapor. O vapor passou por uma grande obra de restauração nos anos 1980, em que o casco dele foi substituído e ele foi integralmente restaurado. depois, no início dos anos 2000, ele também passou por uma outra reforma significativa, já acompanhada pelo IEFA, porque já tinha o tombamento estadual. E o que aconteceu agora, nos últimos tempos, foi exatamente a interdição do vapor em função do casco. Então, a gente tem uma situação grave no casco. Dos anos 1980 até então, o casco não foi substituído, mas ele passou por reparos pontuais. e chegamos num ponto em que agora ele tem que ser totalmente substituído mais uma vez, ou seja, não é suficiente fazer os reparos que vinham sendo feitos. Numa tentativa de resolver a questão do vapor, se eu não me engano, em 2012, foi assinado um termo de compromisso entre o Ministério Público e a Prefeitura de Pirapora, que é a responsável, que detém a gestão do vapor, para que fosse feita a restauração. A Prefeitura chegou a contratar um projeto de restauração. Esse projeto foi aprovado pelo IEFA. E, depois, em 2015, na gestão anterior, nós fomos procurados. O IEFA foi procurado pela própria Prefeitura, pedindo ajuda para se efetivar as obras de restauração do vapor, dado a complexidade dessas obras e também a dificuldade financeira em conseguir os recursos para proceder na obra. O IEFA, então, retomou mais uma vez esse projeto que estava lá e entendemos que, para que o Estado fizesse uma previsão de recursos orçamentários para a obra, seria necessária a revisão do projeto, na verdade, o detalhamento dele dentro das normas para a licitação, incluindo a planilha, planilha com todos os valores, ou seja, para obedecer a um processo licitatório, para viabilizar um processo licitatório. Nós ficamos durante, vamos dizer assim, quase três anos com essa licitação. A gente precisa de um engenheiro naval para esse serviço. Não é a expertise do IEFA. A gente tem engenheiros, arquitetos, restauradores, historiadores, mas, realmente, é a única embarcação tombada e, tecnicamente, para a gente fazer a obra e a licitação, a gente precisa de um projeto assinado por um engenheiro naval e a planilha também assinada por um engenheiro naval. Nós fizemos cinco licitações nesse período, todas elas vazias, até que a gente conseguiu, de acordo com a legislação, através de carta convite, fazer, então, a contratação do engenheiro naval, que está aqui presente com a gente. e, então, proceder no detalhamento desse projeto e da planilha. Os recursos para o pagamento desse projeto, eles existem. Nós estamos na fase de fechamento da planilha, que é um desafio. É um desafio para a equipe técnica do IEFA e é um desafio, também, acredito, para o técnico aqui presente, porque, realmente, a gente precisa de um grau de especificidade que, enquanto poder público, a gente é cobrado, principalmente em relação à planilha, para que ela possa ser objeto de referência em uma licitação de obra. Então, a gente já elaborou três planilhas, estamos na terceira para chegar aí, espero que já na última, viável, inclusive, para a gente, então, ter uma grandeza do valor que gira em torno de três milhões para a restauração do vapor. É uma restauração complexa, desafiadora para todos nós, porque a gente tem que tirar o vapor da água, ele tem que ser colocado num estaleiro, num local apropriado, para fazer a substituição de todo o casco e fazer a restauração dos demais elementos que compõem as partes de madeira, proa, etc., que tem que ser feita. Já entramos em contato com alguns possíveis parceiros para doação ou termo de parceria para a gente conseguir o material do casco, que é um aço específico, a gente espera ser feliz, isso significa quase que um terço do valor para a obra, então, a gente acredita que, fechando a planilha, conseguindo esse material do casco, que a gente acredita que a gente vai conseguir efetivar essa doação. e tendo o recurso para a licitação do projeto, com certeza, é uma obra emergencial que está sendo perseguida pelo IEFA nos últimos anos e, a partir, então, da restauração do vapor, que está prevista após a licitação, um ano, mais ou menos, de duração da obra, se tudo correr bem, paralelamente, a gente tem que construir uma espécie de plano de manejo e gestão do vapor para que ele possa, então, retomar as viagens e aí já é um projeto turístico em que a gente tem que discutir com a comunidade de Pirapora, com a prefeitura, que é a responsável e aí tem todo o apoio do governo do Estado também nesse processo. O governo do Estado está passando por um período bastante complexo em relação à restrição de recursos, esse recurso ele é um recurso significativo para que a gente proceda à licitação da obra e a gente conta, sim, tanto aqui com a Assembleia, para emendas parlamentares e até temos um movimento também junto ao governo federal para que a gente consiga esse recurso e efetive, então, essa licitação para o início da obra. Obrigado, Michele. Vou passar a palavra agora para o Aníbal, que ele que solicitou ao nosso querido presidente, o Bosco, mais uma vez eu digo que ele não pôde estar presente no governo de saúde. Eu gostaria de passar a palavra para o Aníbal, por favor, Aníbal. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Deputados, né? E boa tarde para todo mundo aqui que compõe a mesa. Eu acho, eu primeiro queria agradecer muito a essa comissão, o deputado Bosco já vem há alguns anos sendo muito aberto para receber todas as demandas que o setor cultural passa para a Assembleia, e isso criou uma sintonia muito forte para que a gente possa ter esses momentos onde as informações são todas colocadas num só ambiente para, a partir daí, a gente poder tomar decisões com o apoio do Poder Legislativo, que é o representante da sociedade. Foi importante a Michele dar esse testemunho, porque quando a gente chegou com esse requerimento, essa solicitação ao deputado Bosco, a gente fez um histórico do porquê que eu não sendo de Pirapora e sendo ex-vice-presidente do Conselho, não mais membro, por que a gente encaminhou essa solicitação. na época que o secretário, aliás, voltando um pouco, em 2011, nós tivemos um evento em Pirapora que foi uma exposição do Ronaldo Fraga chamada Navegando pelo São Francisco com Ronaldo Fraga. Esse projeto, nós fizemos esse projeto, apresentamos junto à Lei Rouanet e à Lei Estadual de Científico e Cultura, e na época tivemos contato com a Prefeitura de Pirapora e logo após esse trabalho o Narciso, que era o presidente do Emutur na época, pediu para conversar com a gente e solicitou, ele olhou a possibilidade de nós inscrevermos esse projeto de reforma do vapor na Lei Rouanet e deixou claro que na época o município não tem recursos para fazer essa reforma e é uma reforma urgente, em 2011 era urgente, mas naquele momento havia todo um simbolismo para que aquilo fosse feito de maneira emergencial, porque em 2012 a cidade de Pirapora faria 100 anos, em 2013 o vapor faria 100 anos. Então, nós fizemos o que foi solicitado, entramos em contato com o Daí, pegamos aquele projeto que ele já tinha atualizado, fizemos a inscrição do projeto na Lei Rouanet e, infelizmente, depois de um ano, o Ministério da Cultura simplesmente arquivou o projeto por falta de capacidade técnica para avaliar aquele projeto que ele destrinchou borrachinha por borrachinha, foi um trabalho que só para inscrição no sistema novo do Ministério foram gastos quatro meses para colocar tudo. Bom, depois que isso aconteceu, nós, inclusive, fomos ao Ministério, na época o secretário de Articulação Institucional do Ministério era o Bernardo da Mata Machado, nós fizemos uma reunião com ele, inclusive na época da adesão do Minas ao Sistema Nacional de Cultura e nem ele conseguiu resolver essa questão lá em Brasília, apesar dos esforços. O tempo passou, nós mantevemos algum contato com o Daí e, quando eu fui para o Conselho Estadual de Política Cultural e o secretário Ângelo Oswaldo assumiu, nós tivemos uma reunião e, depois de passar várias questões do Conselho, ele estava tomando pé da questão, nós chegamos a falar com ele, pedimos a ele uma atenção especial ao vapor e ele, o Ângelo Oswaldo, nós não precisamos explicar muito, na hora que nós pedimos essa atenção ao vapor, ele contou histórias que provavelmente só quem vive ali no vapor conhece, você está rindo porque conhece o Ângelo. Daí ficou essa preocupação, algum tempo depois o IEFA fez essa licitação e, depois de duas desertas, duas chamadas, eu liguei para o Daíra, eu falei, Daíra, não é possível, meu amigo, você precisa estar lá nesse processo, porque, senão, eu não sei quem vai primeiro, se vai o vapor, se vai o rio. O Daíra acabou pegando o serviço e, um tempo depois, ele me ligou, porque eu ainda estava no Ministério da Cultura, perguntando se eu conhecia alguém no IEFA, porque eu estava indo e voltando, indo e voltando, essa questão estava muito morosa, ele até me passou vários documentos e tinha acabado de ter uma eleição aqui em Minas, acabada a eleição, o Zema já tinha ganhado, o governador Zema, e aí eu falei com ele, vamos aguardar para ver quem serão as pessoas que vão assumir os cargos e a gente faz essa conversa. Mas aí surgiu essa possibilidade, ainda havia uma indefinição, Secretaria de Cultura, Cultura e Turismo, como que vai ficar, surgiu essa possibilidade desse encaminhamento via Assembleia, através da Comissão de Cultura, e aí o Adair, a gente começou a conversar algumas coisas e foi muito interessante como que as forças se confluíram, não é, Beto? Porque no momento que a gente fez essa solicitação ao deputado, o Beto também estava fazendo uma solicitação de audiência pública em Brasília, junto à Comissão de Turismo, e, ao mesmo tempo, eu conheci o capitão de Mariguerra, o Necássio, aqui em Belo Horizonte, contei para ele a saga do Benjamim Guimarães e ele falou, olha, nós temos engenheiros navais à disposição do IEFA caso haja necessidade. E a gente sabe que, bem estombados do IEFA, a gente tem um, que é um vapor, o restante é tombado, é edificação. Então, a gente sabe dessa possibilidade de dificuldade dessa avaliação, porque, se o Ministério da Cultura também o teve, por que não o IEFA não teria? E ele colocou à disposição, não só na época os engenheiros navais, como falou, e temos indicações de empresas que trabalham com restauro. E, nesse mesmo momento, o Adair passou para mim algumas informações, como, por exemplo, a dificuldade de chegar no orçamento, porque a tabela de referência do IEFA é da SINAP, e a SINAP é engenharia civil. Então, aquele projeto que estava em 4,5 milhões na engenharia naval, passaria a 2,8 milhões dentro do contexto da engenharia civil. O risco que a gente correria era tirar o navio do rio, começar a obra, e o dinheiro que tivesse proposto para fazer a reforma não desse para fazer, e aí a gente teria um problema do vapor parado, obra parada, e eu acho que isso é uma das coisas que cansou a população no que diz respeito a obras que ficam paradas e a gente não tem. E aí, nesse momento, veio toda uma memória afetiva com relação ao vapor, porque, nesse período, eu tive o prazer de navegar no São Francisco, no vapor Benjamin Guimarães, tive o prazer absoluto de conhecer o capitão Manuel Mariano, que teve o primeiro emprego dele aos 17 anos, foi como taifeiro do vapor Benjamin Guimarães, ele conta as histórias, inclusive, quando o navio, foi navio pagador, e Virgulino Ferreira tentou tomar o navio e não conseguiu, porque, na época, ele acompanhou o capitão da época que desviou do trajeto original, o barco foi cravado de bala, mas ele não foi tomado, e muitas histórias. E aí veio a preocupação, inclusive, de fazer uma requisição, deputado, à Rede Minas, porque ela tem um programa que fala das memórias de Minas. E o capitão Manuel Mariano já está à beiranda os 90 anos, e essa memória toda que ele tem é muito rica. E, na época que apresentamos o projeto da Lei Rouanet, apresentamos também vários outros projetos que se somariam a essa comemoração dos 100 anos de Pirapora, dos 100 anos do vapor. Nós tínhamos uma informação incorreta na época sobre o período de navegação de cabotagem, que depois nós corrigimos, e nós estamos chegando agora em um outro momento muito interessante para que todas essas forças confluam, Michele, porque nós vamos completar 110 anos de Pirapora, vamos completar 110 anos do vapor, nós vamos completar 150 anos da oficialização da navegação de cabotagem no Rio São Francisco. Então, tudo isso são elementos extremamente importantes para quem trabalha com planejamento de turismo, e foi muito interessante a presença aqui do representante do circuito, porque nesse momento que se debate, inclusive nessa casa, a questão da cultura com turismo, nós podemos confluir toda essa questão do turismo, da história e da cultura para criar e retomar uma importância que Pirapora já teve. A mesma lei que deu a autonomia administrativa para Pirapora em 1912, 1911, em agosto de 1911, deu a contagem, deu a Bom Despacho, deu a Divinópolis. Nós temos várias cidades mineiras que fazem aniversário no dia 1º de junho em função da mesma legislação e, à época, Pirapora era a mais pungente de todas elas. E as pessoas esquecem que, naquele momento, Pirapora tinha uma navegação extremamente importante e que os anos foram passando e os investimentos no turismo e na cultura de Pirapora não acompanharam a demanda do próprio município. E, quando nós vemos a tristeza que foi ver Notre Dame queimando, mas vem a informação que só aquela igreja recebe 13 milhões de pessoas por ano, 35 mil pessoas por dia, é que nós vemos como nós perdemos muito dinheiro com a questão do turismo no Brasil. Então, só para terminar, encerrando, essa provocação de nós fazermos essa audiência pública, unir todas essas pessoas que aqui estão para que nós possamos buscar os esforços necessários para que nós possamos ver o vapor Benjamin Guimarães, mesmo com águas rasas no São Francisco, vejam o vapor do Benjamin Guimarães de volta à navegabilidade, porque, nesse momento que o Benjamin é falado, nós temos que também levantar a bandeira do Rio São Francisco e da memória da literatura rosiana, porque o vapor é todo cheio de frases Guimarães Rosas sobre o Rio São Francisco e sobre os vapores. Então, foi aí que as coisas encaminharam, eu tive o prazer de conhecer o Beto hoje pessoalmente, o Odair também, desde 2011, mas pessoalmente foi só hoje, e aí fica a provocação e esse desejo, deputado, que a Assembleia entre nessa fileira para a gente conseguir encaminhar as coisas. Muito obrigado. Obrigado, Aníbal, com certeza, inclusive, vamos oficiar também ao ministro do Turismo, que também é de Minas Gerais, é mineiro, tenho certeza que ele estará sensível a isso, porque nós vamos fazer um ofício sobre essa audiência pública e encaminhar para lá para o ministro também, para o Ministério do Turismo. Passamos a palavra agora para o senhor Odair Tadeu, que é o engenheiro naval. Boa tarde a todos, deputados, Michele. Michele, eu fiquei feliz agora que você disse que as planilhas estão finalmente na análise e terminando. Não, mas esperar nós não podemos. Eu queria até agora que, já que existe a possibilidade do pessoal da Marinha te ajudar, naquilo que você falou que precisaria de um engenheiro naval, a gente poderia formar uma equipe junto, independente de contratante e contratado, fazer um mutirão e fechar essa planilha de uma vez, entendeu? Porque já está passando muito tempo. Você vê, o meu contrato com o IEF era de 90 dias, nós estamos com um ano e meio. E a reforma do vapor não vai durar esse tempo para a gente analisar o projeto. A análise do projeto está maior que a reforma, então nós temos que tomar providência. Eu gostaria de saber de você se a gente pode assumir uma data, e falar, vamos fechar no dia tal. Seria possível isso? Só um esclarecimento. É importante a gente levar em consideração que a planilha, que é uma parte do que foi contratado pelo IEFA, que é a que está em análise, ela tem que ser aceita mediante as regras para a licitação. Essa é a dificuldade, ou seja, a planilha da forma que ela está apresentada, ela é uma planilha exatamente pela especificidade do vapor, da gente ter como referência a planilha da CETOP, que é a que o governo do Estado usa como referência, os itens que não existem lá, a gente precisa de três orçamentos, ou seja, é uma planilha complexa. Só um minuto, desculpa. Veja bem, eu até entendo, mas é impossível o que você está falando, porque o vapor, Benjamin Guimarães, é uma embarcação única no mundo. Você teria três orçamentos se você estivesse reformando uma embarcação normal. Tem itens no vapor que você vai ter um orçamento e depois de desmontado. Se a gente vai ficar nessa tecla, nós jamais vamos fechar a planilha. E eu fiz a planilha, foi feita uma, a segunda vez eu fiz o modelo do IEFA da planilha, aí que eu não entendo. Foi feito o modelo com base na planilha que o IEFA me mandou e eu preenchi a planilha do IEFA. E agora a gente está há seis meses analisando a planilha do IEFA. Não é a minha planilha mais. Não, com certeza. Então, são alguns assuntos que falam, tem três, se você vai falar, a máquina do vapor do Benjamin tem cento e, ela já está com quase cento e dez anos. Não tem três orçamentos para eu fazer aqui, eu tenho que desmontar e pegar a empresa. Então, a empresa tem que ser contratada. Então, não tem outro caminho. Eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando e eu queria que vocês entendessem que esse é o desafio do IEFA para todas as obras de restauração. Só que a legislação que rege qualquer órgão público, ela define um tipo de planilha que realmente não está pensada nem para a reforma do vapor do Benjamin Guimarães e nem para a reforma dos nossos edifícios tombados. A gente tem que se desdobrar realmente para construir uma planilha que seja aceitável do ponto de vista da legislação para que a gente faça a licitação, porque, senão, a gente vai ser cobrada no Tribunal de Contas e vamos ter, inclusive, a licitação suspensa. Então, esse é um desafio, sim, que a gente vai ter que enfrentar e vamos ter que chegar em algum consenso, mas que nos dê segurança jurídica, porque, senão, a gente vai ter uma planilha que não é possível ser utilizada para efeitos da licitação da obra. Então, essa é a nossa dificuldade. Mas eu acredito que, se a gente tiver, como você disse, o apoio agora de uma área que é do poder público e que deve estar acostumada a esse tipo de enfrentamento e nos auxiliar a fechar essa planilha, vamos dizer, a três mãos, o IEFA, o senhor e os representantes da capitania, eu tenho certeza que a gente feche uma planilha que vai ser passível de ser utilizada para efeito da licitação da obra. Ok. A gente pode marcar uma data para isso? Podemos. A partir da semana que vem, porque amanhã é feriado. Não, uma data que eu digo para a gente finalizar isso. A gente precisa marcar a reunião para a gente sentar todos abrir as planilhas e fechar. Eu acho que um grupo de trabalho que se reúna já na semana que vem, de acordo com a disponibilidade de vocês, o IEFA está 100% disponível. Se a gente puder encerrar essa questão da planilha até o final do mês, ótimo. Então, vai depender da disponibilidade de vocês. Michelle, eu não estou só querendo cobrar você em termos de IEFA. Eu sou engenheiro naval e eu penso na prática. O Vapor, eu estive lá para uns meses atrás fazer esse levantamento e eu assinei um termo lá com o capitão dos portos lá de Minas Gerais. Eu e ele assinamos um termo em conjunto. O estado precário que o Vapor se encontra há risco de se deteriorar e ir para o fundo no lugar que ele está. Então, minha preocupação também é terminar essa fase para a gente poder começar a segunda fase que é a reforma. Porque o Vapor não vai esperar a gente ficar sentado, aguardando, analisando, pedindo orçamento o Vapor. Qualquer dia vamos ter um susto. Eu estou acostumado com isso, eu sei o que é uma embarcação, um dia está bem, outro dia está no fundo. Eu já tirei a minha responsabilidade, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer a reforma. Eu quero que venha a reforma e que seja para frente esse processo. Por isso que eu estou disposto para o que eu falei para você. Vamos esquecer contratando e contratado, pegamos a ajuda da Marinha, sentamos e fechamos o assunto. Com certeza, a intenção do IEFA é essa também, esgotar esse processo do projeto o mais rápido possível e tentar conseguir os recursos para que a gente faça a licitação da obra. Então, é importante dizer que nós ainda temos uma etapa complexa pela frente que é conseguir o recurso para que a obra aconteça. por isso eu peço a ajuda de todos aqui, o próprio secretário Marcelo Matti já está empenhado junto aos órgãos federais para que a gente consiga esse recurso. Na semana passada eu conversei também com a secretária do BNDES que colocou 100% à disposição para que a gente faça um encaminhamento junto ao BNDES para conseguir esse recurso. Nós já retomamos também toda a discussão em relação à doação das chapas de aço para que seja encaminhado isso a Pirapora para que a gente faça a obra. e eu acredito que a questão específica do projeto agora com a ajuda da Marinha eu acho que em pouco tempo a gente consegue vencer. E na verdade o nosso grande desafio é exatamente os recursos. Se a gente consegue vencer essa planilha aí nas próximas duas semanas paralelamente a isso é importante que a gente consiga exatamente pensar aí na ajuda e colaboração de todos para que a gente consiga o mais rápido possível também a disponibilização do recurso para que se faça a licitação da obra. Muito bem. Passar a palavra agora para o nosso capitão-tenente Luciano Ivan. Com vontade, por favor. Que fala aqui em nome do comando da capitania fluvial de Minas Gerais. Boa tarde a todos boa tarde senhores deputados Michele, Aníbal Rodaírio e os demais presentes aqui na plenária é uma satisfação estar aqui à deferência dos senhores em convidar a Marinha do Brasil para participar desse importante assunto desse tema e represento aqui o capitão dos portos capitão de Marigarra de Cassato de Araújo que por motivos de compatibilidade de agenda não pôde comparecer então aqui me faço presente. A Marinha ela tem como grande mote justamente intensificar a cultura isso é um fato tanto é que nesse imenso Brasil nós temos três pontos de museu navios-museu atracado ao longo do Brasil nós temos lá no Rio Grande do Sul a Corvette Imperial Marinheiro uma embarcação de 1951 que hoje é um museu faz parte do patrimônio cultural da Marinha do Brasil nós temos no Rio de Janeiro o Laurindo Pita um navio que participou da guerra da primeira guerra mundial em Gibraltar em 1910 ele ainda se faz foi um vapor hoje está a diesel junto com ele o submarino Rachuelo e o navio Bauru também participou da segunda guerra é um contrator pedreiro de 1936 e lá em Belém nós temos a Corveta Solimões ou seja nós temos um acervo cultural muito grande e prezamos por isso a Marinha do Brasil preza por isso é fato junto aqui ao povo mineiro não tenha dúvida nós estaremos pronto para cooperar no que for possível é interessantíssima a história do Benjamim Guimarães um navio já com 108 anos transporte passageiro transporte pedicionário foi empurrador foi rebocador trabalhou na cabotagem tivemos aí o forró nos convés isso também é bastante interessante bem como se alvejado por Lampião senhores isso é história senhores é história é impressionante o a grandiosidade que os senhores tem na mão e infelizmente por um efeito da própria natureza que a oxidação está se perdendo nós não podemos deixar que isso aconteça hoje nós estamos vendo enxergando isso amanhã não veremos mais e não deixaremos isso para os que se seguem os nossos filhos tá muito achei interessante quando foi aberta aqui a plenária que falaram da Maria Fumaça muitas das nossas crianças não sabem nem o que é eu já brinquei naquilo ali achei interessantíssimo como também já tive a oportunidade de entrar num vapor e achei lindo então vamos nos empenhar nisso daí nesse projeto a Marinha do Brasil está disponível está pronto para cooperar no que for possível estamos aqui aguardando as demandas dos senhores e em nome do comandante Nicásio e da capitania fluvial de Minas Gerais nos colocamos à disposição dos senhores muito obrigado comandante passamos a palavra agora ao José Humberto que é vereador da Câmara Municipal de Pirapora Boa tarde a todos meus cumprimentos especial ao deputado Mauro Tramonte que preside esta sessão meus cumprimentos ao deputado Quintão a Michele ao Aníbal doutor Odaí ao capitão tenente Ivan aqui representando a Marinha do Brasil e nós como vereador de Pirapora nos sentimos extremamente satisfeitos em poder estar participando desta importante audiência pública O Vapor o Vapor Benjamin Guimarães já narrado aqui por todos que utilizaram a palavra dispensa comentários sobre a importância histórica e cultural daquele riquíssimo equipamento que infelizmente se encontra morimbundo às margens do Rio São Francisco O brasileiro o piraporense o turista que conhece a importância daquele barco sabe o que ele representa para o povo de Pirapora e a região e eu posso extremamente afirmar que aquele barco ele é importante mundialmente já foi falado aqui que ele foi construído nos Estados Unidos se ingrou pelas águas do Mississipe depois andou pela bacia do Amazonas e na década de 20 ele foi se atracou em Pirapora não sabemos de que forma como a doutora Michele já narrou mas ele está lá ainda hoje infelizmente naquelas condições nós piraporense choramos todos os dias quando passamos em frente e eu que moro lá perto e tenho obrigação de todo dia passar ao seu lado eu sinto extremamente triste como cidadão piraporense e como um ente político representante do nosso povo piraporense então é muito gratificante participar de uma audiência pública desse nível dessa importância e ouvindo aqui do nosso representante da marinha do Brasil que declara aqui que se dispõe que a marinha se dispõe naquilo que for útil e possível para ajudar a restaurar aquela embarcação da mesma forma ouvir isso da Michele do IEFA isso é gratificante ouvir e nós como piraporense vamos aqui utilizar da força do prestígio político do prestígio pessoal do deputado Mauro Tramonte campeão de votos campeão de audiência nós sabemos disso Mauro Tramonte e eu tenho certeza que vossa excelência pode muito auxiliar a nossa pirapora a restaurar e colocar nas águas novamente nas águas do rio São Francisco aquela embarcação que é infinitamente eu não sem ofender nenhum outro patrimônio histórico eu estou defendendo a minha pirapora acho a importância do vapor Benjamin Guimarães retornar a fazer viagens mesmo que somente turísticas que é o seu papel atualmente porque Mauro Tramonte na nossa região Michele nós somos ricos turisticamente a cidade vizinha nossa nossa buritizeiro tem uma imensidão de locais ecológicos que podem ser explorados até mesmo com a presença do Benjamin Guimarães às margens do São Francisco à sua esquerda ao lado direito nós temos lá a igreja na Barra do Guaicuí que é também um importante patrimônio histórico e cultural para aquela região Laçance Vazia da Palma as cidades ribeirinhas ali todas elas podem muito bem ser explorado para o turismo de nossa cidade e nossa região mas para que isso aconteça nós precisamos de finalizar essa novela da restauração do Benjamin Guimarães é triste ver um desencontro que está havendo entre contratado e contratante mas eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui com o auxílio dos deputados que então vossa excelência que tem representatividade na nossa cidade Mauro Tramonte igualmente eu tenho certeza que hoje nós vamos ter um ponto final na questão do projeto o engenheiro Naval Odair de acordo com a sua fala aqui já protocolou há mais de um ano este projeto no IEFA e está faltando os finalmentes nessas questões eu não quero tratar de desencontro aqui eu quero fazer uma convergência para a gente ver se nós conseguimos nós os entes municipais estadual e federal se convijam para um só rumo para que a gente possa de vez por toda restaurar e colocar novamente o vapor Benjamin Guimarães nas águas do Rio São Francisco essa é a fala do povo piraporense e aqui se encontram uma dezena de piraporense que preocupa com a recuperação do Benjamin Guimarães nós temos ali um altamente conhecedor o Mansur conhece no jargão nosso lá vocês me desculpem falar assim cabo a rabo a situação do Benjamin Guimarães e nós confiamos piamente na força do poder legislativo de Minas Gerais nós estamos confiando no bom trabalho deputado Mauro Tramonte que o deputado mineiro deputado federal Nilton Cardoso Júnior está fazendo na comissão de turismo da Câmara Federal ele se empenha muito em resolver a questão do Benjamin Guimarães então seria uma grande oportunidade aliás está até promovendo uma audiência pública na Câmara Federal e é um importante é um importante momento para que nós possamos solucionar de vez essa questão hoje visitando o gabinete do deputado João Vítor Xavier uma pessoa respeitada extremamente respeitada pelo povo piraporense que tem sua base eleitoral também em Pirapora e eu tenho certeza que aumentará estará também dando apoio a essa questão vamos recuperar o Benjamin Guimarães podem contar com a Câmara Municipal de Pirapora com a Prefeitura Municipal de Pirapora naquilo que for possível e útil com o Estado e com a Assembleia eu tenho certeza que o deputado presidente Mauro Tramonte aqui vai trabalhar para que isso se torne uma realidade muito obrigado a todos vocês obrigado vereador vamos passar a palavra agora para o Marco André de Oliveira que ele é do gestor do circuito turístico Guimarães Rosa depois eu vou ler aqui rapidinho o manifesto enviado aqui para a comissão pela doutora Gisele Ribeiro de Oliveira que é a promotora de justiça coordenadora das promotorias de justiça e defesa ao patrimônio cultural e turístico ela enviou no dia 16 agora ontem esse ofício aqui que nós vamos ler daqui a pouquinho isso dia 16 com a palavra o Marcos André boa tarde a todos deputado Mauro cumprimento a mesa através da sua pessoa e os demais membros que estão aqui hoje eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que o circuito turístico enquanto instância de governança regional do turismo da secretaria de estado de turismo e do ministério do turismo vem acompanhando esse processo do vapor muito antes até dele parar de navegar ele deixou de navegar de fazer os passeios turísticos na verdade em meados de 2014 para 2015 então já há algum tempo o vapor ele enquanto produto turístico não desconsiderando a relevância dele enquanto patrimônio histórico e cultural do município e do estado de Minas Gerais e do Brasil porque ele é o único que se tem em formação no mundo que ainda funciona com caldeira e movido a lenha não é a diesel então ele é um patrimônio nacional assim como a gente tem outros grandes patrimônios nacionais preservados e de mesma relevância para a nossa identidade cultural enquanto enquanto produto turístico o vapor beijamin ele é produto âncora do município do circuito turístico Guimarães Rosa o que significa isso o vapor tem a capacidade de mover o turista das suas cidades de origem e a gente recebe na região o principal turista nosso lá é paulista então é o vapor que tem a capacidade de deslocar o paulista o cidadão de Brasília do Rio de Janeiro para Pirapora e por consequência consumir os demais produtos turísticos do município e da região a sinfonia do Velho Chico o vereador está aqui ele acompanha esse importante produto também nosso lá do município que é a sinfonia do Velho Chico ela hoje praticamente não acontece mais não existe mais o calendário da sinfonia do Velho Chico a sinfonia do Velho Chico ela está para Pirapora assim como a Vesperata está para Diamantina em termos de relevância mas ela por si só não consegue levar o turista mobilizar o turista para ir a Pirapora por quê? porque o turista que sai nos ônibus nos pacotes vendidos em São Paulo e nos outros estados para ir a Pirapora ele vai para consumir o vapor Benjamin Guimarães e por consequência os demais produtos que agregam valor ao conjunto ao portfólio turístico que o município tem as praias o próprio rio a questão da gastronomia que é muito forte a cultura ribeirinha o artesanato das carrancas enfim um conjunto de produtos e serviços turísticos que vem para ser oferecido para o consumidor turista de outros estados e até de Minas Gerais com a ausência do vapor desse produto âncora a receita do turismo do município praticamente é inexistente porque como eu disse a sinfonia do Velho Chico deixou de acontecer é inexistente para não falar é inexistente porque a gente ainda tem alguns elementos que fazem com que minimamente pessoas frequentem a cidade de Pirapora é uma cidade que tem atrativos importantes na região mas o vapor é sem dúvida o grande motor a grande força motriz para o turismo do município e da região Buritizeiro sofre impactos econômicos com a ausência da navegação do vapor enquanto embarcação turística Pirapora Várzea da Palma enfim os impactos eles extrapolam os limites do município nós fizemos um levantamento em 2015 com dados de 2014 feito nós a Emutura empresa municipal de turismo de Pirapora dos impactos diretos na economia do município que eram em torno de 5 milhões de reais diretos só considerando o ticket pago para entrar no vapor para fazer o passeio e hospedagem e alimentação sem considerar todo o desdobamento que isso dá em artesanato posto de gasolina o queijo a rapadura o peixe etc 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 que é consumido pelo turista quando ele chega em uma determinada localidade então é um valor substancial 5 milhões de reais isso dados de 4 ou 5 anos atrás então se atualizarmos esse dado é um prejuízo para o município para a comunidade eu tenho dito que a indústria do turismo a indústria mais inclusiva do mundo ela evidente que guardadas as devidas ressalvas ela gera trabalho e emprego para o analfabeto e para o profissional com doutorado lá que ocupa cargos de gestão de grandes empreendimentos da hotelaria da alimentação etc mas ela gera uma uma um importante é uma importante fonte de receita para aquela pessoa que está lá na comunidade rural que planta sua horta que vai sofrer impacto vendendo mais produtos hortifruti grangeiros para as lanchonetes para o restaurante aquele produtor que vai vender do seu produto o doce o biscoito a geleia as quitandas e afins para os cafés da manhã dos hotéis então ou seja é a maior a indústria de maior capacidade de inclusão social e econômica que existe hoje eu fico muito feliz venho trabalhando e atuando na área de turismo fui presidente da federação do circuito turístico de minas gerais por dois anos até o final do ano passado e a gente vem percebendo o crescente envolvimento das autoridades vereadores deputados e governantes de uma maneira geral com o tema turismo entendendo a capacidade que o turismo tem para salvaguardar o desenvolvimento econômico dos nossos municípios dos nossos estados no Brasil então eu quero deixar aqui deputado Mauro também acho que o entendimento hoje aqui que a gente teve é que a união de esforços de várias instâncias de governança legislativo câmara marinha Iefa o estado com todo o seu aparelho de governança para fazer com que esse patrimônio volte a funcionar seja restaurado seja mantido esse patrimônio cultural e isso retorne enquanto também força para a economia do município antes que o o barco naufrague lá se despedace e seja levado pelo Rio São Francisco como a gente vê com outros patrimônios ressaltando que a cultura nós temos aí agora a possibilidade da junção da secretaria de turismo com a cultura acredito até que já é praticamente uma realidade a cultura sem muito medo de errar fornece aí 70, 80% da matéria-prima e produto para o turismo o vapor Benjamin Guimarães é patrimônio cultural é cultura e é produto turístico as igrejas históricas estão ligadas à cultura e são produto turístico então a gente precisa trabalhar isso pensando nesses dois viés e lembrando que a comunidade está sofrendo um impacto negativo com a ausência da navegação do vapor Benjamin Guimarães obrigado boa tarde a todos obrigado só um detalhe quando você fala aqui Marcos sobre o turismo que fomenta muito realmente você está falando certo tanto é que nós pedimos aqui e foi instaurada a comissão extraordinária do turismo e gastronomia essa comissão extraordinária ela está catalogando todas as cidades do estado de Minas Gerais que tem o seu turismo tem a sua gastronomia nós estamos tendo apoio da Assembleia da CDL para fazer justamente esse circuito do turismo e da gastronomia em Minas Gerais deputado complementando isso a CETUR tem um departamento de gastronomia que vai ter muita informação já levantou festivais já fez esse levantamento então acho que vocês podem acionar a secretaria de Estado de Turismo Turismo e Cultura agora e um fato que me ocorreu aqui que eu anotei e o senhor falou com relação a acionar o Ministério do Turismo nós já acionamos o Ministério do Turismo já encaminhamos esse pedido e esse projeto ao ministro Marcelo Álvaro através do deputado federal Eros Biondini fez essa entrega em nome do circuito da região e a gente tem trabalhado para acessar o ministério estamos aguardando uma agenda com o ministro para tratar desse assunto ele já está ciente desse projeto da relevância desse projeto temos aí alguns diálogos com parceiros possíveis parceiros para a questão de recurso mas eu acho que o caminho o que está travado hoje não é nem um recurso acho que o que está travado hoje é a questão do andamento desse projeto da liberação disso para depois a gente correr atrás do recurso pedir o recurso hoje e o projeto não está pronto não adianta porque não vai sair perfeito agora essa comissão extraordinária vai muito além do que o trabalho que uma secretaria tem você pode ter certeza disso vai muito além desse trabalho que a secretaria tem nem a secretaria vai ter ou tem esse trabalho que nós estamos fazendo e vamos fazer na secretaria extraordinária e nós estamos já nós já estamos já também encaminhando aqui ao ministério do turismo as notas taquigráficas aqui dessa sétima reunião para que o turismo possa saber oficialmente pela assembleia e estamos também fazendo requerimento aqui a pedido do Aníbal sobre aí o encaminhamento à rede Minas o pedido de providências para documentar a memória do capitão aí Manuel Mariano isso e também você pode ter certeza Aníbal que nós já fizemos no passado eu não lembro se é 2016 nós fizemos através do nosso programa da Record também nós cobrimos com achamos em Minas na época o show das crianças dentro do navio eu acho que foi a última a última cobertura que foi feita a última apresentação se não me engano foi a sinfonia nós fizemos com achamos em Minas foi um negócio muito bonito e mostramos aí o que é realmente esse trabalho bom antes de eu passar a palavra aqui para o deputado Quintão depois nós vamos passar a palavra para os senhores são duas pessoas inscritas eu gostaria de ler aqui o manifesto do Ministério Público da doutora Gisele ela manda esse ofício aqui de número 546 ontem data de ontem ela fala aqui que dentre outras coisas que em 25 de janeiro de 2013 o Ministério Público de Minas Gerais por intermédio da curadoria do patrimônio histórico cultural da comarca de Pirapora instaurou um ofício um inquérito civil tendo em vista que em visita informal ao vapor Benjamim Guimarães a titular da curadoria oficiante à época Graciele de Resende Almeida teria constatado que o bem de inestimável valor cultural estaria em estado precário de conservação ao município de Pirapora foi ofertada a proposta de comprometimento e ajuste de conduta que foi aceito e firmado em 3 de junho de 2013 a execução de medidas emergenciais a elaboração de projeto de restauro integral sujeito à aprovação do IEFA execução do projeto de restauro integral promoção de medidas de manutenção constante e rotineiras com o objetivo de conservar e preservar a embarcação isso em 2013 ocorre que escoados todos os prazos para o cumprimento dos encargos voluntariamente avocados pelo ministério constatou-se que tal como fez prova o inquérito civil público o termo de ajustamento de conduta restou parcialmente inadimplício a partir de 15 de 11 de 2013 bem na ocasião o município alegou que não foi possível a execução da obrigação de fazer tendo em vista que foram realizados três procedimentos visitatórios visando a contratação da empresa que ficaria responsável pela elaboração do projeto de restauro integral do vapor os quais no entanto restaram desertos alegou ainda que a responsabilidade pela restauração do barco seria do IEFA visto tratar-se de bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural do estado de Minas Gerais foi realizada uma audiência no dia 27 de fevereiro no mês retrasado agora 2019 oportunidade em que o município solicitou a suspensão do feito e pugnou pela expedição de ofício ao EMUTUR e ao IEFA para que informem em qual estágio se encontra a elaboração do projeto de restauração e conservação do vapor pelo juízo foi definido o pedido de expedição dos ofícios determinou-se ainda que com as respostas dos ofícios a conclusão dos autos para designação de audiência inclusive com a participação do representante do IEFA e do EMUTUR então desta feita verifica-se que o Ministério Público de Minas Gerais está atuando a tempo e modo para proteção patrimonial cultural estando pendentes medidas judiciais e a cargo dos órgãos de proteção quem assina aqui é a doutora Gisele Ribeiro que ela é coordenadora das promotorias justiça defesa patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais então existe até procedimento pelo Ministério Público está aqui queria passar a palavra agora para o nosso colega deputado André Quintão bem boa tarde a todas boa tarde a todos cumprimentar o deputado Mauro Tramonte deputado mais votado da história de Minas Gerais e na pessoa do Mauro cumprimentar a Comissão de Cultura pela realização dessa audiência cumprimentar a presidenta do IEFA Michele Arroio especialista grande contribuição nesta área em Minas Gerais cumprimentar a Câmara Municipal de Pirapora na pessoa do vereador José Humberto aproveito José Humberto transmita também nosso abraço ao vereador Alex que é um vereador também além de vereador um amigo que eu tenho em Pirapora e que sempre me cobra inclusive a participação nessa luta o Aníbal conselho estadual ex-vice-presidente de política turismo estadual o Adair Tadeu engenheiro naval o Marco André gestor do circuito turístico também já conhecido pelo seu trabalho na região o capitão tenente Luciano os presentes eu vou ser breve mas queria destacar a importância dessa audiência o vapor é um patrimônio de Minas e do Brasil não se trata apenas de de Pirapora mas tem uma relevância turística cultural e pode ter econômica para a região nós estamos vivendo em Minas Gerais a imperiosa imperiosa necessidade de diversificar nossa economia nós já vimos que ficar refém de commodities minério de ferro e café não dá certo e o turismo associado a cultura é um dos caminhos e nós sabemos a importância eu desde menino associo Pirapora ao vapor as carrancas ao surubim ao prédio de Buritizeiro da Fucan da antiga escola a ponte quem não conhece Pirapora quem não já ouviu falar de Pirapora então e Pirapora tem uma relevância regional então daí a importância da gente investir muito nessa tentativa nessa empreitada de salvar o rio o nosso velho Chico e o vapor com relação ao vapor por tudo que eu já tinha ouvido inclusive através do vereador Alex e hoje aqui do Zé Humberto e dos demais convidados e da Michele eu queria mais deixar uma sugestão Michele porque de fato tem uma complexidade legal mas aí que vem minha sugestão eu acho que seria importante até previamente convidar em casos de licitações mais complexas ou de finalização de projetos que antecedem a licitação eu acho que é importante convidar o Ministério Público o Tribunal de Contas para acompanhar a finalização eu já já ocorreram casos não especificamente nessa área mas quando existem processos complexos incluindo o sentido da maior transparência esses organismos para dar segurança porque eu estou entendendo o que a Michele está dizendo ela quer ter segurança ao concluir o projeto porque senão depois o gestor é que vai ser responsabilizado por qualquer órgão então eu acho muito importante porque a gente também não pode ficar paralisado diante da natureza única da especificidade se não fosse específico não seria tombado e não seria o IEFA que estaria conduzindo então eu senti aqui a angústia o sentimento de urgência das pessoas faço essa sugestão muito objetiva que aí tem que ser a iniciativa do governo que acione previamente o TCE e o MP para acompanhar a finalização com a ajuda inclusive já da Marinha na conclusão a outra sugestão do deputado Mauro muito atuante já colocou nós temos uma oportunidade agora de acessar recursos porque vi aqui relato que vários deputados federais a bancada mineira a bancada estadual de maneira suprapartidária o ministro é mineiro então acho que é uma oportunidade única da gente correr também atrás dos recursos eu vou deixar uma pergunta para quem aqui puder me responder eu fiquei preocupado com alguém externalizou aqui que o vapor poderia até correr risco de avarias de afundar então isso eu queria ouvir quais são as medidas porque ainda que o projeto fique pronto a busca de recursos licitação ou parceria isso demanda um tempo a Michelle mencionou aqui um tempo inclusive passa prova de um ano então isso me assustou porque tecnicamente eu não compreendo quais que seriam medidas emergenciais que a gente pudesse acionar quem de direito para evitar e a última questão já foi dito aqui da TV Minas eu ia solicitar também deputado Mauro a gente podia pedir a TV Assembleia TV Assembleia também tem vários programas então a TV Assembleia podia fazer um programa específico sobre o vapor entrevistar o capitão Manuel Mariano porque é um elemento de mobilização eu acho que determinadas causas vão além do município todo mundo quando você vai em Piraporo até você compra lá ou você compra uma carranca ou você compra a réplica do Benjamin está associada à cultura de Minas Gerais e pode ser um elemento até de visibilidade da luta em defesa do São Francisco porque depois da reforma vem a navegação que hoje está então é uma luta inclusive muito associada a defesa do velho então Mauro parabenizo muito aqui a comissão a comissão extraordinária que tem tudo a ver com essa necessidade de diversificar a economia mineira porque a gastronomia também inclusive na região está associada a esse vetor e contem conosco estou aqui a pedido do vereador Alex e parabenizo viu Zãoberto a Câmara vocês todos lá contem conosco aqui na Assembleia obrigado nobre e atuante deputado André Quintão muito obrigado você quer fazer o uso de um minuto da palavra depois eu vou chamar aqui por favor já se posicionar se for mais rápido é o Aparício Aparício Mansur por favor depois o Inácio deputado eu só queria lembrar uma questão aqui muito importante não há projeto cultural e projeto turístico sustentável não há projeto econômico sustentável que envolva turismo e cultura se a sociedade da cidade se a comunidade não for incluída não adianta todos os esforços do poder público do legislativo do judiciário e do executivo se a população não for colocada no processo então acho importante nós termos aqui inclusive um representante do Rotary da Cidade mas nós temos Rotary nós temos Lions nós temos Associação dos Amigos da Marinha o Ronaldo Fraga na época fez um trabalho muito bacana com as bordadeiras de Pirapora nós não citamos elas aqui mas são um produto cultural e turístico inclusive econômico muito forte em Pirapora então há muito trabalho para fazer em paralelo então eu queria só encerrando já minha participação agradecer porque só essa coisa de IEFA Odair e a Marinha se encontrarem eu já me dou por satisfeito e faço minhas as palavras do deputado André porque a gente estava conversando lá embaixo sobre essa luta pelo São Francisco a partir do vapor e a Rede Minas e a TV Assembleia participando desse processo eu tenho eu saio daqui com a alma lavada com a missão cumprida apesar de muito trabalho ainda para frente obrigado deputado agora eu nada eu gostaria que alguém pudesse responder a pergunta do nosso nobre deputado do Quintão que ele perguntou ali se o negócio está tão sério assim se realmente se continuar assim pode afundar eu até já havia comentado esse assunto e reafirmo e deixei documento assinado na capitania um ano atrás faz quase um ano que não vejo o Benjamin acredito que tenha piorado a situação é preocupante e de hoje até o dia que a gente começar a reforma vai ter um prazo então realmente alguém vai ter que tomar uma providência de emergência no vapor Benjamin Guimarães eu deixei um documento e livrei a minha responsabilidade isso não adianta nada nós temos que tomar uma providência a capitania pode fazer uma vistoria indicar quais são as medidas mais urgentes eu sei quais são mas a capitania confirmando a bordo quais são as medidas e se toma uma medida de emergência alguém vai lá e faz a medida de emergência o que que é não deixa não vou consertar não vou consertar a caldeira não vou consertar nada vou consertar o casco que está furado e está entrando água e isso vai levar o vapor para o fundo então existem algumas medidas que podem ser tomadas que são simples tá obrigado está respondido então né então deputado só um minuto a Michele está me perguntando a Michele está me perguntando se teria que tirar da água é uma operação muito difícil então essa operação já está contemplada no projeto então não seria isso seria tomar uma medida de emergência para a gente não afundar o barco é isso que tem que ser feito perfeito pois não um minuto porque a gente tem que passar a palavra só complementando aí eu acho que esse laudo da marinha inclusive ele pode auxiliar até no processo de aceleração da reforma porque o ministério público acompanhando como foi bem colocado aí pelo deputado André Quintão ministério público envolvido legislativo marinha e a marinha solta um laudo falando que ao risco se for o caso de detectar isso ao risco de danos maiores ou de perda do patrimônio isso pode acelerar esse processo pode viabilizar um processo mais rápido inclusive muito bem o senhor me permite já ouvimos aí a fala e isso é uma realidade nós que vivemos lá sabemos disso porque já existe esse termo conforme disse o engenheiro naval Odaí e nós não queremos ver somente essa ação de emergência para não deixar o vapor afundar nós queremos que seja também de emergência a sua restauração porque nós não queremos que o vapor vá a pique de acordo com o jargão da marinha do Brasil aqui Muito bem vamos passar agora a palavra aí ao cidadão aqui que é o Mansur Mansur você tem cinco minutos por favor Boa tarde a todos Michele eu vou diretamente a senhora mas primeiro deputado o senhor começou falando do que eu trouxe no meu coração eu quero que vocês olhem para mim como se estivessem olhando para a cidade de Pirapora eu não vou falar dos anos que o vapor tem como ele fez onde navegou nem nada eu quero que vocês tenham em mente o seguinte em Pirapora quando o vapor apita que ele soa pessoas choram arrepiam aquilo é um ser o vapor Benjamin Guimarães para a cidade de Pirapora é um ser vivo imagine a senhora o recado é para a senhora que a senhora está em Pirapora tem um capitão que é o seu grande amor e a senhora ficou um mês longe dele e a senhora ouve numa tarde qualquer o apito desse vapor chegando o seu coração vai disparar o seu coração vai para a boca é isso que o vapor Benjamin representa nessa cidade é muito difícil eu tentar explicar para eles uma amiga minha falou nós que falamos de poesia é difícil falar sobre a parte técnica mas como é que eu vou explicar para um para um barranqueiro comedor de farinha com um mandi que o projeto tal foi em tal lugar foi daqui foi dali o povo não sabe disso nós tivemos uma situação do vapor São Salvador que foi tirado de dentro da água na tora sistema normal que tirou ministério do meio ambiente a FUNAM entrou entrou com chaparia hoje ele é um barco escola em Butirama na Bahia e o nosso vapor está lá quantos anos nós estamos passando por isso quantos anos Pirapora está passando por isso a senhora mesma testemunha o senhor deputado o senhor fez a leitura dos convidados não existe nenhum nenhuma pessoa da administração ou responsável da emultura ou que for de Pirapora para estar aqui brigando com uma gente nós estamos brigando com isso há muitos anos o vapor Benjamin é o coração de Pirapora o senhor falou sobre colocar pessoas em 2006 a cidade entrou dentro do Rio São Francisco e limprou as cachoeiras nas mãos sem máquina nem nada nós fizemos um mutirão a cidade inteira escola ou a terceira idade todo mundo tinha música tinha tudo na época de Léo do Peixe que você comentou que foi um dos nossos líderes na ocasião hoje eu tinha que levar uma resposta para lá então o que que eu vou falar vou chegar lá vou falar o que para o meu povo o que que eu vou falar para Pirapora que não vão ter que esperar mais um ano o vapor eu tive lá essa semana para contar para o senhor não deixaram eu fotografar o porão eu fiz as fotos da parte de Madeiramo todo a pedido do vereador Beto quando eu fui no porão não deixaram está proibido entrar no porão eu consegui fazer uma foto de fora com a água então nós corremos esse risco então por que razão então o IEFA não autoriza por meio do deputado eu não sei qual é o meio que vai ser tira o vapor de dentro d'água já que já que vai fazer isso calma já que vai fazer isso tira o vapor de dentro d'água vou dizer para a senhora uma coisa se esse vapor não fosse tombado ele já estaria pronto a cidade teria pego esse vapor ele teria feito o serviço se ele não tivesse sido tombado é um vapor que tem história olha cada pessoa de Pirapora tem um parente tem um primo tem um irmão tem um tio tem um avô tem um bisavô que foi vaporzeiro não adianta eu ficar aqui e falar que é o turismo que é isso que é aquilo está aqui circuito Guimarães Rosa era uma ideia que saísse de Buritizeiro uma maria fumaça atravessava a ponte Marechal Hermes iria até um ponto determinado nas fábricas onde o vapor estaria esperando os turistas o turista entraria no vapor desceria até a igreja de Matosinhos na Barra do Guaicoí encontro do São Francisco com o Rio das Velas almoçava lá o vapor estaria lá esperando acabava o almoço voltava para Pirapora quer dizer aonde a ponte está lá o vapor está afundando as ideias existem mas nós não temos gestão quem vai fazer eu vim aqui hoje eu vou levar eu vou ouvir a senhora porque eu vou levar uma resposta para esse povo é porque o que está falando aqui é o meu coração é como se fosse o povo da cidade falando eu poderia dizer olha que faz falta para o turismo que não vai ninguém porque a cidade está isso quanto ao Rio de São Francisco deputado Três Marias hoje está chegando a quase 79 está com 78% no seu volume máximo de água e o vapor Bejamim Guimarães eu fui lotado lá durante 4 anos e meio eu era assessor de comunicação na prefeitura de Pirapora lotado no vapor Bejamim Guimarães era só ligar para a Semig combinava antes Semig abria as comportas descia um volume X de água e o domingo o vapor fazia aí de volta ele tem um calado de 1 metro 80 centímetros de calado não precisa tanta água e todos os comandantes que hoje operam esse vapor são comandantes com experiência eles sabem onde está o canal do Rio se fosse uma embarcação de um calado maior tudo bem mas não é então eu pedi essa fala para falar hoje eu estou falando como Pirapora eu estou falando com coração que é bom para o turismo é e tal olha nós tivemos diversos ministros comendo dourado dentro desse vapor inclusive o Jadel comia lá também Jadel o Hélio Marisguia é um punhado então isso para nós era importante era mas o que importa para nós é o vapor a picar você vê as crianças correr as famílias um minuto Mansur por favor um minuto ok então esse é meu pedido que a senhora agilize eu vou levar essa notícia da senhora e do nosso engenheiro naval eu vou chegar lá e vou colocar agora eu vou cobrar a data que eu vou ter que chegar para eles e falar alguma coisa no mais muito obrigado tenham em mente isso eu estou falando com o coração de uma cidade Pirapora não aguenta mais ficar esperando que o EF faz isso faz daquilo ou então autoriza a tirar de dendaga porque ele vai afundar muito obrigado obrigado é dois minutos por gentileza senhora Parício eu só queria esclarecer para o senhor que não é o IEFA que está inviabilizando a obra ao contrário a qualquer momento se a prefeitura e o órgão municipal que é o responsável pela embarcação responsável direto pela embarcação se prontificar a fazer a intervenção no vapor o IEFA ao contrário vai aprovar apoiar e dar todo acompanhamento técnico só explicar para o senhor o IEFA entrou na contratação do projeto e também na disponibilização de buscar recursos para executar a obra exatamente a pedido da própria prefeitura porque a prefeitura não conseguiu avançar nesse processo também é por uma dificuldade financeira porque realmente o valor hoje para que ele seja recuperado é um valor significativo até então as obras que foram feitas foram obras de reparo pontuais e agora nós chegamos num ponto em que a gente tem que recuperar substituir todo o casco da embarcação esse é o nosso desafio então a morosidade não é porque o IEFA não quer que seja rápido ao contrário a gente entende a necessidade da urgência e quer que seja feito o mais rápido possível mas temos desafios pela frente que não são só do IEFA que é o próprio desafio da prefeitura e de qualquer um que se prontifique primeiro ter o projeto para que a gente tenha segurança de fazer uma obra que realmente restaure e recupere o valor o vapor e que ele seja apto à navegação esse é o nosso primeiro desafio que eu considero que a gente já está com 90% resolvido não considero que o fechamento agora da planilha seja um entrave eu já me proponho aqui a eu mesma coordenar esse grupo conjuntamente com o engenheiro e com a marinha para que a gente chegue numa planilha final e eu repito o nosso maior desafio continua sendo o recurso para fazer a obra e aí paralelamente ao trabalho do projeto estamos buscando as parcerias para ter o recurso para que a gente faça a obra então a gente espera sim que a gente tenha boa notícia até agora o meio do ano de ter esse recurso e já fazer a licitação esse ano para que a gente inicie as obras de restauração só quero concluir rapidinho isso não inviabiliza de forma nenhuma as ações emergenciais em relação ao vapor que elas já estão aprovadas pelo IEFA não existe nenhuma restrição ao IEFA do IEFA para que as ações emergenciais sejam feitas no vapor para que a gente evite o maior dano antes de iniciar todo o processo de restauração eu só queria falar com o senhor que eu também tenho eu tenho também uma relação pessoal com o vapor e com a cidade de Pirapora Inácio Sebeiro cinco minutos por favor boa tarde a todos minha fala vai ser bem curta eu frequento o Rio São Francisco já há alguns anos a primeira vez em 76 tive o prazer de viajar no vapor Venceslau Brás de Pirapora Sobradinho e depois a partir de 2004 eu realizo o projeto Cinema no Rio São Francisco já percorri o Rio da Nascente a Foz tenho um conhecimento enorme não me sinto piraporense mas me sinto um ribeirinho e o vapor é importante não só para Pirapora e para Boritizeiro como para toda a população ribeirinha realmente assim é uma é um amor que essa população tem pelo vapor eu tenho várias entrevistas de pessoas emocionadas falando do vapor e o vapor é reconhecido é realmente pelo apito cada um tinha um som e era impressionante a memória das pessoas de falar é tal vapor que está chegando o Odair tive o prazer de conhecer o Odair uns 5 anos atrás quase que eu construí um barco para navegar no São Francisco o Odair desenvolveu o projeto para mim teve o prêmio aprovado para ser construído e acabou tendo que engavetar porque a verba que tinha para desastorear o rio foi desviada no Ministério do Transporte e não houve desastoreamento então eu acho que não só a reforma do vapor como também de pensar no rio de transformar o rio em um rio navegável interligar todas as cidades todas as comunidades ali e enriquecer a região trazer prosperidade a todos obrigado Obrigado realmente ao longo das décadas nós deixamos de investir na navegação na ferrovia e foi todo mundo para a estrada não é isso? infelizmente nós entramos na contramão dos países mais envolvidos infelizmente está do jeito que está olha é informar que nós aqui fizemos requerimento junto com o deputado André Quintão requerendo nos termos regimentais seja solicitado ao presidente dessa casa que analise a viabilidade da TV Assembleia a documentar a história do vapor Benjamin Guimarães e também do deputado André Quintão e também comigo nos termos regimentais encaminhamos pedido de providência a capitania dos portos para que analise se há risco de afundamento do vapor Benjamin Guimarães bom quero agradecer aqui também o pessoal da Folha de Pirapora muito obrigado nossas conclusões sinais aqui deixar claro que essa audiência pública foi solicitada e requerida pelo presidente da comissão que é o Bosco mais uma vez infelizmente ele não pode estar em forma novamente por motivos de saúde e essa comissão vocês podem ter certeza sempre estará atenta e à disposição para qualquer necessidade que venha a ser dar aí pasta dessa nossa comissão vocês podem estar tranquilos nós não vamos parar nós vamos cobrar quem quer de direito eu acho até que nessa situação se não seria hoje interessante que se passasse esse esse vapor e esse trabalho também para iniciativa privada já que o governo não dá conta nem estadual nem federal disso vamos buscar recursos vamos fazer alguma coisa para isso voltar porque como nós falamos aqui todos falaram isso não é apenas um barco que circula para lá e para cá isso é uma história isso tem vida não é? um apito desse vale muito não vale? um apito desse Mansur vale demais como você diz vai sonhar com apito tá bom bom gente o negócio é o seguinte a reforma do vapor não poderia você estava dizendo procurar pela iniciativa privada e tudo de repente aprovar essa reforma pela lei de incentivo a gente oferecer ao banco BMG ao Flávio Pentangue Maranhes que era o avô dele o Benjamin Guimarães né não sei se era avô ou pai mas eu acho que seria também uma ação vamos buscar a comissão nós podemos nós podemos elaborar aqui vários requerimentos soluções aqui com a comissão que essa comissão é de cultura por essa ser comissão de cultura nós vamos justamente atrás disso tá isso é possível bom cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos todos aí os parlamentares que aqui estiveram estão que está aqui também do público presente nós convocamos aí os membros para a próxima reunião ordinária que determina a lavratura da ata e encerra esses trabalhos muito obrigado a todos e que tenham todos um feriado excelente uma boa páscoa cheia de amor paz e carinho muito obrigado muito obrigado 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 tchau tchau